A Conab apontou baixa restrição hídrica para a soja e para o milho na metade norte de Minas Gerais e também em boa parte da Bahia. E nos próximos dias os volumes acumulados mais expressivos ainda não vão ficar na região, que deve permanecer com tempo firme e com chuva muito pontual, que deve variar de 5 a 15 milímetros apenas. Os maiores volumes acumulados vão ficar concentrados no norte do país, ainda por conta da zona de convergência intertropical, variando de 70 a 100 milímetros entre o Maranhão, Pará e também o Amazonas. Vai chover com forte intensidade também no sul de Minas Gerais e o litoral do estado paulista. Já pancadas de chuva que acontecem apenas no final do dia devem ocorrer entre o centro-oeste e o sul do país, passando dos 50 milímetros nos próximos 5 dias. Lembrando que essa condição é ideal para o avanço da colheita tanto da soja como do milho e também para a semeadura do milho segunda safra no estado de Mato Grosso. Na próxima semana, a intensidade da chuva diminui de norte a sul do país e a mesma condição de tempo firme e sem chuva deve atingir a metade norte de Minas Gerais e a Bahia.